Nossa boa tarde para você que está aí acompanhando o blog do Toninho, também o nosso canal do YouTube e ainda os nossos canais do Instagram e Facebook. Nós estamos com a Vanessa Moreira, 37 anos, terapeuta, coaching, formada em psicanálise, hipnose clínica e ela veio falar sobre um assunto bem importante e interessante para você que acompanha o nosso trabalho que está sempre aí no nosso blog. Vanessa, é um prazer conhecê-la. Prazer é meu. É um prazer também recebê-la aqui na nossa redação e, como eu disse, é um assunto interessante. Constelação Familiar. O que significa a Constelação Familiar? Você que trabalha nessa área. Constelação Familiar, boa tarde a todos. Constelação Familiar é uma terapia breve. Por que breve? Porque ela é feita em uma única sessão. O nome Constelação, ele se deu, o fato de Bert Hellinger, ele observar como o sistema, o céu, as estrelas, os planetas, eles estão em ordem, todos estão em seus devidos lugares. E o fato da nossa família também ter esse sistema, ele pode observar que nós também deveríamos estar nessa colocação, em ordem, todos em ordem dentro do sistema. Então existe, dentro de uma família, essa ordem, qual que seria a peça-chave dessa família? Então, Bert Hellinger, desse sistema. Bert, ele é um ex-padre católico, alemão. Recebemos a notícia que ele veio a falecer ontem, aos 93 anos. Bert Hellinger, ele passou durante 16 anos na África do Sul, com trabalhos missionários dentro daquela tribo. E através da convivência com essa tribo, Bert, ele começou a observar como o comportamento, como os relacionamentos daquela tribo funcionavam. E como eles davam importância a todos os que vieram antes. Esse foi o primeiro ponto que Bert observou. Quando Bert voltou para a Alemanha, ele começou a estudar psicanálise. Estudou psicanálise, estudou psicograma, hipnoterapia, terapias em grupo. E a partir dele, depois que ele tomou de várias fontes, ele criou a sua própria metodologia, que ele logo deu o nome de Constelação Familiar. E ele tirou isso de uma pessoa que seria um líder? Para ele criar essa metodologia, ele bebeu de várias fontes, ele pesquisou, ele estudou. E ele observou, e ele chegou à conclusão de que nós, seres humanos, nós somos regidos por três leis. E essas leis atuam no nosso sistema, a gente acreditando nisso ou não. Assim como a lei da gravidade existe. A primeira lei que Bert Hellinger fala dentro das constelações familiares, é a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer a um grupo. Quando nós excluímos uma pessoa do nosso sistema, independente do que ela foi, o que ela fez, quando a gente exclui uma pessoa, o sistema, ele sofre um desequilíbrio. Onde mais tarde, um outro membro vem e adota padrões de comportamentos semelhantes, ou vem em forma de algum sintoma. Por quê? Porque o nosso sistema, ele precisa estar em harmonia, ele precisa estar em equilíbrio. Então ele precisa compensar a exclusão de uma pessoa, então ele compensa fazendo com que outra pessoa traga um sintoma ou algum padrão de comportamento semelhante àquela pessoa. A segunda lei é a hierarquia. Quem vem primeiro é grande, tem que ser visto e respeitado como tal. Então dentro da hierarquia, nós como filhos, temos os nossos pais, os nossos pais têm os nossos avós, tatravós, trisavós e assim. Quando a gente não respeita a lei da hierarquia, a gente pode tomar o lugar de uma outra pessoa. Então eu vou dar o exemplo da hierarquia dos irmãos. O irmão mais velho veio primeiro, depois tem o irmão do meio e o irmão caçula. Quando o irmão caçula, ele quer tomar o lugar do irmão mais velho, e a maioria das vezes tudo isso acontece de forma inconsciente, isso também faz com que o sistema sofra um desequilíbrio. E a terceira lei é o equilíbrio de troca nos relacionamentos entre o dar e o tomar. O que seria esse equilíbrio de troca? Em todos os relacionamentos em que a gente convive, existe uma troca de afeto, de carinho. E essa lei atua muito em qualquer tipo de relacionamento, seja conjugal, seja com os amigos, seja dentro da empresa. Quando alguém dá muito para outra pessoa, essa pessoa, lá no inconsciente dela, ela se sente em dívida com aquela pessoa. E pode acontecer que ela não consiga retribuir isso. Então eu vou dar um exemplo dessa lei. relacionamento de casal, o homem e a mulher. A mulher, ela dá muito para o homem, dá muito. E para ele, para ele retribuir isso, talvez ele não consiga, talvez já é dele isso, porque foi assim que ele recebeu dos pais. Lá no inconsciente dele, ele se sente em dívida, e isso começa a pesar a alma dele. E o que acontece muitas vezes, é que o homem, ele vai embora. E na maioria das vezes, ele vai embora traindo. Então a gente, quando a gente está num relacionamento de casal, a gente tem que prestar muita atenção, como estão as nossas trocas com o nosso parceiro. O equilíbrio de troca, ele não pode acontecer nos relacionamentos que a gente tem com os nossos pais. Os nossos pais, eles nos deram algo muito importante, e jamais a gente vai poder retribuir isso. Quando a gente tenta retribuir isso de uma forma acima, porque a gente pode, o que a gente pode fazer em relação aos nossos pais? Quando os nossos pais ficarem velhinhos, a gente vai poder cuidar dos nossos pais, com postura de filho, quando a gente cuida e a gente reclama, a gente questiona, a gente acaba saindo do nosso lugar de filho. A gente cuida com postura de filho. Só que jamais a gente vai poder retribuir aquilo que eles nos deram, que foi a vida. Quando a gente fala dentro da constelação de tomar o pai e mãe, talvez você que está me assistindo agora, você talvez já conheça um pouco de constelação familiar, e você já ouviu muito as pessoas falarem tomar pai e mãe. E o que é tomar pai e mãe? Tomar pai e mãe é a gente olhar para os nossos pais, aceitar os defeitos sem julgamento. Nós, filhos, nós vemos os nossos pais muitas vezes como super-heróis. E os nossos pais, eles são seres humanos, eles erram, e eles também têm toda aquela história dele lá de trás, então não cabe nós, filhos, julgá-los por qualquer coisa. Ah, meu pai me bateu muito, minha mãe me judiou muito de mim, não importa. É você olhar para aquilo que eles te deram, que é a vida. Ok, e olha, para se fazer essa constelação familiar, são necessárias quantas pessoas? Então, nós temos várias constelações, hoje a gente, Bert, ele começou com a constelação em grupo, hoje em dia a gente tem a constelação com bonecos, tem constelações, tem terapeutas que fazem a constelação com cristais, tem a constelação agora também, que é uma constelação maravilhosa, eu ainda não tive a oportunidade de ver pessoalmente, mas você pode pesquisar no YouTube, que é a constelação com cavalos. Eu faço a constelação individual com bonecos e em grupo. A constelação em grupo, ela funciona da seguinte maneira, já que nós somos energia, nós trazemos essa energia dentro do nosso sistema, a gente trabalha dentro de um campo chamado campo morfogenético, que não é visto a olho nu. Quando o cliente, ele traz uma questão, um exemplo que eu vou dar, a pessoa chega em mim e fala assim, Vanessa, eu não tenho sorte nos meus relacionamentos, todos os homens que eu arrumo, eles vão embora, eles me abandonam. Ponto. O cliente nem precisa ficar falando muito, dando muitos detalhes, o que ele falou, isso pra mim já é suficiente. O que a gente vai fazer? A gente vai montar a constelação, que ele vai escolher as pessoas pra representar, e a imagem que é formada ali no início, é a imagem que está na memória familiar desse cliente, que Bert deu o nome de inconsciente de clã. O que seria esse inconsciente de clã? Nós trazemos, através do nosso DNA, cor de pele, cor de cabelo, e a ciência provou também que nós trazemos essa carga emocional. Então, Bert deu o nome de memória familiar inconsciente de clã. Já que no campo há uma energia, quando um participante, ele representa, talvez uma questão, talvez um membro da família, essa energia, ele vai sentir, através do momento que ele se conectar dentro desse campo. Então, ele vai sentir os movimentos desse campo, e ele vai sentir, e vai falar, e vai se mover como se aquela pessoa estivesse ali fazendo isso. Então, por isso que muitas vezes as pessoas confundem constelação com espiritismo, não que a gente tenha preconceito, não, de maneira nenhuma. Só que o que é trabalhado ali dentro é os movimentos desse campo. Quando a gente coloca os representantes, forma uma imagem atual, depois a gente faz os movimentos sistêmicos de cura, e no final a gente tem uma imagem de solução. Quando essa cliente falou pra mim que o marido dela, todos os homens que ela arruma, vai embora, abandona, muitas vezes mostra que mulheres desse sistema não foram felizes nos relacionamentos. Talvez a avó não foi feliz, foi abandonada, isso se repetiu na mãe, e agora está se repetindo na filha. Então, de maneira inconsciente, ela pensa assim, se a minha avó, se a minha mãe não foi feliz no relacionamento, eu não mereço ser. E ela faz isso de consciência leve. Por que consciência leve? Ela sofre, mas fica de consciência leve. Porque ela precisa se sentir pertencente àquele grupo. Então, muitas pessoas, a gente vê notícias de tragédia, de morte, assassinato. Por que as pessoas fazem isso? Na visão sistêmica, não existe o certo e não existe o errado. Não há julgamentos. Se uma pessoa comete um ato ruim, provavelmente, ele está fazendo isso de consciência leve. Porque ele quer pertencer a um grupo. Talvez, dentro da família, todos são bandidos, todos roubam. então, para ele, é normal. E se ele não faz aquilo que é da família fazer, ele fica de consciência pesada. Quando ele faz, ele fica de consciência leve. Então, essa mulher, ela vai atrair para a vida dela somente homens que vão abandoná-la. Olha só, bem interessante. Eu acho que esse assunto daria... Daria. Muito tempo, né? Daria. Agora, como que alguém pode procurá-la para fazer essa constelação familiar? Então, eu atendo na clínica Health Care com hora marcada e eu atendo também os associados do SimComércio. Então, se você quer conhecer a constelação, eu vou deixar um convite aqui primeiramente para vocês. Já realizamos aqui na cidade de Presidente Wenceslau quatro grupos de constelação familiar. Uma vivência de cura, onde são as pessoas que representam. Então, se você quer conhecer a constelação, a gente explica, a gente fala, só que a melhor forma de você conhecer a constelação é você participando de um grupo. Então, o grupo, o próximo grupo acontecerá no dia 11 de outubro às 19 horas e 30. Para participar, a energia de troca é 20 reais. Para constelar, você precisa entrar em contato comigo pelo 998-23-07-64. E eu gostaria de falar rapidinho também da constelação com bonecos, que a única diferença da constelação em grupo com a constelação com bonecos é que os bonecos não falam. Mas, tanto o terapeuta quanto o cliente, ele sente os movimentos através dos bonecos. Então, é praticamente a mesma coisa. A diferença é que as pessoas falam, os bonecos não. E na constelação em grupo, você expõe e na individual é uma terapia mais reservada. Então, o cliente, ele pode se expor mais dentro da terapia. Algo que eu não conhecia, algo que também, talvez você não conheça, repita para a gente que dia que será? Já 11 de outubro, a partir das 19 horas e 30. Ainda não temos um local definido, então... Ela atende na clínica Healthcare e no SimComércio. E passa de novo o telefone. O telefone é 99823 0764. Olha, nós conversamos com a Vanessa Moreira, de 37 anos, ela é terapeuta, coaching, ela faz constelação familiar e é formada em psicanálise e hipnose clínica. E você pode conhecer essa profissional através dos telefones que nós passamos aí em nosso vídeo e também através desse trabalho Constelação Familiar. Obrigado, Vanessa. Obrigada a você. Obrigada a todos.